O que você acha de comprar uma blusinha como essa aqui pra sua filha? Tá gostando? Eu tô adorando! Abril Têxtil tem muita coisa bonita pra você levar Cada roupinha mais fofa na Têxtil abriu Olha essa! É linda, não é? Eu tô adorando isso aqui Olha só! Uma mais linda que a outra pra você comprar A vista ou no cartão Porque o preço é muito baratinho Aqui tem moda pra criança, moda feminina, masculina Pra você comprar uma roupa pro maridão, pro namorado, pra você mesma Pra você presentear no Natal É uma coisa que eu sempre digo O que importa é o prazer que se tem em oferecer um presente pra alguém O valor não Conta o seu bom gosto na hora de escolher O preço é o de menos De repente você compra uma peça bonita com preço baratinho, ótimo Parabéns, sorte sua Olha cá, quanta coisa bonita que tem Com preço realmente muito bom Eu separei algumas peças que nós vamos mostrar no manequim Você vai adorar com absoluta certeza Mas antes eu quero mostrar isso aqui Olha que eu descobri Que coisinha mais linda, mais cheia de graça O conjunto Se você soubesse o preço Ai menina, não te conto, viu? Vem cá Dá uma olhadinha nesta saia O detalhe Ó, tá vendo? Das pedrinhas A saia custa R$7,00 A blusa já toda na moda R$6,99 O conjunto pro seu filhão O que você acha? R$7,50 E pra você? Olha aqui R$19,90 esse vestido Que você vai deixar aqui na loja? Claro que não Tem que fazer parte do seu guarda-roupa Pode vir pra cá De segunda a sexta Das 8 até as 9 Sábado das 8 até as 8 Domingo das 8 até as 6 A Vida Celso Garcia Número 11 no Brás 298 292 Ou Rua Maria Joaquina 342 também no Brás Essa fecha mais cedo na semana E o telefone 291 3988 Tá gostando? Você vai adorar Quando vier pessoalmente A Têxtil Abril